TRETAS NUM CAFÉ VIRTUAL TRETAS NUM CAFÉ VIRTUAL TRETAS NUM CAFÉ VIRTUAL Boa tarde, bem-vindos às TRETAS NUM CAFÉ VIRTUAL Hoje com o Jacinto num sítio não muito atípico, digamos assim Olá, Jacinto, boa tarde Não, não muito atípico ou não muito típico? Não, é que ultimamente tem sido atípico Ou está na penitenciária, ou está na praia, ou está... De lado de fora Sim Ou está na Coreia, ok, pronto, é isto Hoje está na sala, está na sala Oval Boa tarde, Paulo, desculpa lá Não era preciso Não, era só, pronto Então, estão bem dispostos? Sim Temos Eu respondo por ele também, estamos Hoje assim, está na sala Oval Não sei se recordaste aquilo que é Está, à espera dos resultados das eleições Está a abrir envelope Pois é que isto agora também é pelo correio, não é? Nos estados Convém, convém, convém esclarecer Que tipo de envelope é que estão a abrir? Porque sabes que isso pode é dado a muitas interpretações E nem todas são as melhores Está a ver como é que você é? Pensa sempre nessas coisas Estamos a falar dos states Não estávamos a falar aqui do nosso cantinho Da Staples Era dos states, não era da Staples Mas já que estamos a falar Aqui, nós cá é que abrimos envelopes Desses Mas já que estamos a falar das eleições americanas Vocês têm seguido Ou com algum interesse Ou são daquelas pessoas que pensam Portugal primeiro Portugal primeiro Sabem que há pessoas que pensam isso Porque é que se dá tanto de destacar As eleições norte-americanas Aquilo não é Pronto Já estou confuso Aquilo não é a continuação do Halloween? Não era Eu pensava que era Hoje assim te diz que é Aquilo era a continuação do Halloween Não, não Era bom que fosse Mas não É um Halloween pegado É Um bocadinho Com todas as confusões É um Halloween pegado Com o dia da ação de desgraças Bem, isto Hoje estamos fortes nos trocadilhos Está Está bom Meninos Quero partilhar convosco uma notícia Que É verdade É verdade Que vi E vocês se calhar também viram Que tem a ver com o CEF E não Não é com aquele caso Da morte do cidadão ucraniano Não É verdade Então não é Que o nosso querido CEF Achou que Olha Está aqui uma boa altura Para fazer uma festa Na sede Porque havia um funcionário Que se ia embora E então Olha Vamos fazer uma festa Para ver aqui Como é que é E tal Na própria sede do CEF Então qual é que foi o resultado Quatro funcionários positivos Com Covid-19 Portanto Eu acho um bocado É assim Já tínhamos falado aqui Não é Das pessoas que se predispõem A este tipo de coisa A malta que acha Que pode continuar A ir conviver Com os amigos Para o restaurante Ou para casa E depois ficam infetados E eu lembro-me Que na última vez Disse aqui Que achava Que estas pessoas Tinham que ter Uma punição E agora Vi esta do CEF E sei E pá Realmente Uma punição Caía bem Nesta malta Que se acha Que ah Bora lá Diga lá Jacinto Não Eu acho Que vocês têm O condom de dizer mal E querem dizer mal De tudo e de todos Mas lá Não Mas eu não disse mal De ninguém Não Mas Estavas aí Com o ar concordante Com a má língua Que é a Helena As novas regras Dizem Que comemorações Não podem Ser com mais Do que cinco Ora O CEF Só teve quatro Não 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 pega Estava aqui Tentar defender o CEF Por aí Pois Não sei porquê Não sei porquê Que estava a querer Defender o CEF Mas é que a festa Tinha Cerca de vinte Pessoas Não Portanto Só um bocadinho Em mesas de quantos? Ah pois Espera lá Que isso aí A notícia já não diz Ah Pois A série do CEF Dá para ser tipo O restaurante Não é? Com várias mesas Dá para ter 20 pessoas Tem espaço Para estarem espaçados E se calhar As mesas Até eram mais pequenas Por isso é que Só foram quatro Paulo Acreditas nisto Ou não? Ah que não acredito Até aquilo foi embora Para o Lá alguém Não sei se era um Um ou uma E aí Pronto E assim embora E só vai embora uma vez Portanto Há que fazer uma festarola E o que é que é melhor O que é que é melhor Nesta altura É que vai uma festarola Com a malta toda Ali Na copofonia E na Já provaste isto Vocês só Só fazem aqui Mas Convém Convém acrescentar Vocês são São uns gajos retrógrados Quando se faz as festas Despedidas Quando a malta se vai embora Se reforma Oferecem um relógio Oferecem uma caneta Oferecem assim Uma coisa Olha Vais-te embora Vais para casa Leva lá Com o ouvido Que nós estamos É muito mais Não podia ser Uma caneta Nem um relógio Porque Podia levar O vírus Portanto Nada melhor Alguém quer uma caneta Ou um relógio Se era antigamente Como de Natal Estava logo Quarto de meias Carraquete branca E Nada disso O creme É a vegetarola Aquilo é que toda a gente Vai falar Quando vim embora Lá foi uma vegetarola Teu quatro Logo Quatro que ficaram Com o convívio Ficaram Agora Vamos embora Croquete para aqui E solto para ali E abre lá A garrafa de seu banho E pronto Ainda neste tema Vocês viram É mais do mesmo Isto é Chover no milhado Portanto As coisas são ditas E a malta Quando tem Que Fazer aquilo Que lhe apetece Quando passa Ali no estreito Bora Vocês O que é que Têm a dizer Aqui do recuo Da decisão Do governo Que no sábado À noite António Costa Eu tinha Expressa Quando já Sem esse tema O quê? Diga lá Do que é que Eu vou perguntar É? O que é que Aquela cambada De inundas Depois de oito horas De reunião Conseguiram fazer Porcaria Só porque Alguém disse Que ia fazer Uma manifestação Bem, vamos explicar Aqui aos nossos Visualizadores E ouvintes De que é que Estamos a falar Todos os concursos Agora começa a pergunta O que é que Vocês dizem? Iamos inventar Uma coisa dessa Era giro Não, mas Eu ia Precisamente Falar do facto Do governo No sábado À noite Anuncia Que não há feiras E mercados De levante para ninguém E depois Na segunda-feira Dizem que Ah, não, esperem Afinal esta decisão Vai para as autarquias Pronto, era para saber Aqui a vossa opinião Já vi que o Jacinto Estava à espera disto A do Jacinto A gente já sabe A minha foi Quando o Costa Chegou a casa Ele chegou a casa E estava lá ela Ao companheiro Estão não há feiras A tonda acabou De comprar aí A cuequinha Como é que é Pensaste bem Naquilo que disseste E o Costa Deixa eu estar Cadaquilo Um bocadinho Já resolve tudo Vamos lá ver Se isto amanhã Não é resolvido E quem tem cútei medo Quando chegou lá No outro dia Diz-se Malta Isto O Nhanh diz Que os churros E as furturas Têm que voltar Através ao ativo Mas Desculpa Independentemente disso A decisão Ser sim Ou ser não É De uma cubra De atroz Passar para as autarquias Essa responsabilidade Por essa Por essa Ordem de ideias Vamos dizer Que têm que ser As autarquias A decidir Se há O dever De recolhimento Ou não Se há Quando tivemos Um estado de emergência E dando-lhe outro nome Se há ou não Há recolher obrigatório Aliás Nós na primeira fase Da pandemia Já tivemos um bocadinho As autarquias A fechar os olhos Às coisas A passarem A ver E a virar A cara para o lado E a assolhar Portanto Aqui Passar para as autarquias Uma coisa que tem que ser Decidida Centralmente E sem E sem O peso Político Na verdade A exceção da palavra Local É É cobardia I I Bar O Incompetência Pronto Eu confesso Que achei Aquilo Não realizava feiras Achei logo Que isto ia dar Buraco Quando vi No sábado Mas não me surpreendeu Muito esta Passagem de testemunho Digamos assim Para as autarquias Acho que era um bocadinho Já expectável Que isto acontecesse Porque são São questões Porque depois levantam-se As vozes Dos feirantes Que realmente Iam ficar Sem poder Pronto E exercer A sua atividade Então porquê é que não passa Para as autarquias A decisão de abrir Ou não abrir Os espaços de diversão noturna Sim Então porquê é que não passa Para as autarquias O poder ou não O poder A ver público Nos estádios de futebol Então porquê é que não passa Para as autarquias O facto de Ser obrigatório Ou não ser obrigatório Até ao trabalho Então porquê é que não passa Para as autarquias O facto dos Centros comerciais Ou dos Centros comerciais Fecharem às oito Ou poderiam fechar Mais tarde É porque se é Para passar As decisões Que podem ser incómodas Então o melhor É não ter governo Portanto o que tu querias Era uma coisa assim A americana Cada autarquia Que resolva Que tenha a sua lei Que resolva a coisa Não Desculpa Quem deu o pontapé De saída Não fui eu Foi o primeiro-ministro Ah, vai me chatear aqui Passou um momento Não, não, não Vou lá para a porta da câmara Vou dizer que hoje Dia 4 Começam estas novas Regras Do Confinamento Sim Sim, sim Por acaso Estou com um bocado De expectativa Para ver se as empresas Vão então Aplicar esta necessidade Do teletrabalho Estou com algumas dúvidas De que isso aconteça Efetivamente Porque Há alguns sectores Que com esta modalidade Do teletrabalho A coisa não funciona muito bem Embora haja outros que sim Mas estou aqui Um bocado Há muitos sectores Há muitos sectores Inclusive Inclusive A nível de Estado E de serviços públicos Que continuam Em teletrabalho Que nunca deixaram De o ter E Experiência própria É funcionar melhor É Pois Ok Pronto É funcionar menos mal Acho que já tivemos Todas as experiências E se calhar Umas foram mais positivas Do que outras Parece-me Tardaram alguma poupança Não gastaram luz Nem gastaram tanta máquina De fotocópios A net ficou mais Portanto não foi tão usada Lá naqueles departamentos Estavam em casa Estavam em casa Vamos ver Se vai haver pelo menos Uma forma de ver Isso é por exemplo No trânsito Vamos ver se haverá Menos de trânsito Na zona de Lisboa Da Grande Lisboa Mas eu tenho algumas dúvidas De que as empresas Eles efetivamente Apliquem Notou-se sempre Desde a primeira Desde Logo desde Que foi O estado De urgência Que as pessoas Começaram a ficar Em teletrabalho E mantiveram-se Desde março Até agora Muita gente Está em teletrabalho Muitos Estão mesmo Em teletrabalho Trabalham mesmo É uma coisa Que vocês Talvez não acreditam Mas há pessoas Que trabalham Não, é verdade É verdade que eu sei Que existe Não, está bem E os que não Trabalhavam Não tinham um emprego Agora estão em teleemprego Estão em emprego Há muito De teletrabalho Que é usado Portanto acabou o verão Mas cuidado Agora foi uma época De Natal E é preciso Fazer as compras Das prendas de Natal E o teletrabalho Dá um jantaço Olha Vai na volta Isto ainda foi uma medida Para ajudar a economia Não Mas Houve já alguém Que propôs Que o subsídio de Natal Fosse Fosse já pago Precisamente Para que a volta Comece já Por um lado Diz que fiquem em casa Mas por outro Para tomar o subsídio de Natal Vão comprar as prendas Este continua a ser tudo Muito confuso Vocês viram a entrevista Do Presidente da República A RTP ou não? Ora fiz mal a alguém É para o Jacinto então Podia ter visto qualquer coisa Eu li o resumo E li alguns comentários Nomeadamente Mas não exclusivamente Daquilo que diz Que houve um tipo Que tentou entrevistar O Presidente da República Mas ele não se calava Não deixava de fazer perguntas Portanto É verdade No fim apresentou Alguns livros Não? Três ou quatro livros Não Mas houve Pronto Falou-se desta questão Do estado de emergência Que é realmente Um cenário Muito provável E é muito provável Que voltemos a estar Em estado de emergência Muito embora O Presidente tenha dito Que é Num aspecto Mais preventivo Eu acho que tem que ver Com as providências Cautelares Que foram apresentadas Por causa desta Proibição de circulação Entre concelhos Nestes últimos dias Sim Foram apresentadas duas E não foram aceitas Estas duas Portanto Sim Vamos entrar Nesse estado De emergência Com umas flores Com umas florzinhas À volta Parece-me Que é assim Uma coisa Mais 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 chove Foi o que me deu a entender É um estado de emergência Mas assim Mais chove E uma das coisas Que eu acho Que vai ser Também Vai ser Se calhar daqui Aquilo é Duas em duas semanas Que eles se reúnem Se calhar é para o próximo Não sei se é preciso Ser assim Logo Assim que acabar a reunião Assinarem logo Esse documento Que é Que é o tal Recolher Obrigatório Tenho essa ideia Que Sim Na meia-noite Está cheio Às vezes Às vezes Vai ser Não sei Que já são horas Em que as pessoas Andam na rua A atenção Já Às seis da manhã Já há muito boa gente Está a caminho do trabalho Normalmente Aquela malta Que não fica em teletrabalho Às seis da manhã Já há muito boa gente Está a apanhar Comboio Para ir trabalhar Aquela 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 Que é uma coisa Boa No ouvidos Ali não há Comboio já Muita gente Não tem a ouvir Eu Por exemplo Pronto Temos aqui Uma prova viva Às seis da manhã Levanto Apanho as pantufas Até ao escritório Pronto Onde estou até às sete e meia Depois vou-me despachar Para ir para outro escritório Até nesta conversa Percebi que hoje Assim tu usa pantufas Até ela é pantufa Pelo menos é fofinho E quentinho Ele Mete as pantufas Pira ao primeiro escritório Que é aquele que a gente Vai quando se levanta De manhã De manhã Vai ao primeiro escritório Depois vai ao segundo escritório Não Por acaso não É para ir tomar Um bocadinho almoço Sim E ler o jornal Depois lá lhe Vou estar a trabalhar Para voltar outra vez Claro Então Desculpa lá Eu tenho Várias costelas Alentejanas E se há alguma coisa Que eu aprendi Com as minhas costelas Foi Se tiveres Uma forte vontade De trabalhar Senta-te um bocadinho E espera que ela passe Precisávamos deste Ensinamento sábio Agora Foi Terminar já aqui Com esta Com esta Qualquer curiosidade Que possa existir Verdade E lá vou Com os alentjanos Todos em cima A dizerem A chamarem nomes Mas assim Tu me diga lá O que é que acha Deste novo Estado de emergência Mais light Vocês têm certeza Que querem ouvir Não Ok Obrigado Exato Portanto Não sei se estou a perceber Eles também não Estou a ver É preciso fazer alguma coisa Então Estado de sítio Era muito complicado Tínhamos que andar ao estal Com os espanhóis O que é que a gente O estado de emergência O estado de emergência Mas atenção É tudo com os pirilampos Desligados Que é para não ver Aquelas luzes todas E assustar as pessoas Siremos desligadas É o estado de emergência Mas Quietinho Que é para a malta descansar Ainda falta um mês Mas Acham que o país Vai fechar Nos primeiros 15 dias De dezembro O país Vai Eu não sei se o país Vai fechar Acho que eles vão chegar A essa brilhante conclusão Quando começarem A ter malta A cair pelas esquinas Hoje Ontem Ontem Já tivemos Que assistir A doentes Serem transportados Do Porto para Lisboa Por falta de capacidade Nos hospitais do Porto Eu penso Que isto Diz tudo Do total descontrol Que se está A viver E do tempo perdido Eu penso Que neste momento Será legítimo Dizer Que todos aqueles Que morrerem Por falta de assistência Há um culpado Ou há vários culpados E o culpado É o estado Porque não soube Tomar as medidas Necessárias Em tempo útil Teve oito meses Para se preparar E ouvimos No passado Na passada semana Já não sei em que dia Sábado acho O primeiro ministro Dizer Vamos contratar Vamos comprar Vamos aumentar Porra Já devia estar tudo feito Devia ter vindo dizer Ao país Já temos mais enfermeiros Já temos mais médicos Já temos mais unidades De cuidados intensivos Já temos mais Quemas de enfermaria Já temos Já temos E já temos O vamos fazer Eu diria O que é que ele pode fazer Ia dizer outra coisa Com esse vamos fazer Mas não digo Ó Paulo Acho que está na hora Da tua curiosidade Da noite Do dia Ou da tarde Ou da manhã Quem sabe Pronto Eu vou então Terminar A todos Muito boa tarde Então olha Vou-vos deixar aqui Agora voltamos aqui Um bocadinho À história E é sobre o nosso país Que É uma história triste Não 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 É É das boas É só para vos informar Vocês sabem Mas Portugal é um dos países mais antigos da Europa Portanto é as mesmas fronteiras Definidas desde 1139 Há quase 900 anos E o nome de Portugal aparece Pela primeira vez No ano de 868 Durante a reconquista Sobre os muçulmanes Portanto pá Vocês que habitam neste Neste Rectângulo À beira-mar Tenham lá cuidado O tempo na língua Falem como deve ser Porque isto não é assim Isto é um país Pecadinho Mas muito grande E as pessoas são São muito boas E vivem em Portugal Moral da história Estás a retomar a ideia Do Ideias para Portugal Claro Eu não gosto de ter a campanha Como isto está É pá Acho que ganha isso facilmente Na boa Aproveita agora Aproveita agora Que a Ana Gó que está confinada à casa Portanto Pode ser que Conquiste uma fatia Não está Pode ser que conquiste uma fatia De um leitorado Tem que ser Paulo É agora Vou pegar aqui a minha aula De história para vocês Portanto Então Então Sente assim Até sexta Até sexta Fico aqui com a máscara E faço essas coisas todas Até ao trabalho Tchau Beijinhos Tretas Num café virtual Tretas Num café virtual Tretas Num café virtual Tretas Num café virtual Tum, 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 tum.